Eis a mensagem vinda lá de cima, era você que desprezou Jesus Tu preferiste abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz Na igreja que tu congregava, o teu lugar ainda mais se listar Mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando pra você voltar No dia que você foi embora, o Santo Espírito se enlisteceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, voltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te confira, enquanto tens vida volta filho meu Talvez você ainda está pensando, eu sei que Deus não me aceita mais Para o aviso estás caminhando, essa ovelha entre espinhões A igreja diz que quem conversa e deixa, misericórdia alcançará Todo dia que você foi embora, o Santo Espírito se enlisteceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, voltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te confira, enquanto tens vida volta filho meu No dia que você foi embora, o Santo Espírito se enlisteceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, voltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te confira, enquanto tens vida volta filho meu E aí